Tudo o que nós poderíamos fazer e dizer, dissemos, há uma carta que é pública para promover uma determinada possível operação e nós respondemos de uma forma muito clara que está no nosso comunicado e que é exatamente aquilo que o banco pensa e o banco sente. Só se o Banco BPI pensar que vale a pena analisar, o banco está disponível para isso.